A Fimha Big Love Foi enganada, senti o gosto Aí lembrou de mim, quer volta de novo Não vem, não tem volta não Rasga, rasga, rasga Pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar, morrer de me ligar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Só de maldade não vou bloquear EBS Produções É tudo de verdade Foi sumida Tu tava perdida, né? O que aconteceu, mulher? Foi enganada, senti o gosto Aí lembrou de mim, quer volta de novo Não vem, não tem volta não Rasga, rasga, rasga Pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar, pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar, morrer de me ligar Que eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Só de maldade não vou bloquear A minha big love é bom de verdade Rodrigo Cedes, minha grada do Maranhão Segure!